Olá, boa tarde. Você conheceu o Sábado Passado, aqui na TV Difusora, um programa que pretende mostrar o Maranhão, como você nunca viu. É o Câmara 4. Sobre o assunto, eu recebo aqui hoje, no estúdio, a jornalista Cristiane Moraes, responsável pelo projeto e diretora de jornalismo da TV Difusora. Cris, boa tarde. Olá, Ipervaldo, boa tarde. É um prazer estar aqui no Resenha. Obrigado mais uma vez pela sua presença, dessa vez como entrevistada. Numa fase anterior do Resenha, a gente dividia aqui a bancada entrevistando, recebendo convidados. Boas experiências. Boas experiências. Muito boas experiências, Cris. E primeiro, parabéns pelo Câmara 4 e vamos contar a história do programa que iniciou sábado passado. e você esteve em Alcântara. A gente esteve em Alcântara. Só para ressaltar que é um projeto que a equipe da Difusora abraçou, os cinegrafistas, o pessoal da produção, os editores. E é um desafio mesmo mostrar o Maranhão como a gente nunca viu. A gente está se propondo a esse desafio de mostrar o Maranhão com uma nova perspectiva, com um novo olhar. E a cada programa que a gente tem feito, a gente tem conseguido atingir um pouco dessa meta. Saindo desse jornalismo trivial e a gente conseguindo mergulhar bem mais fundo nas comunidades. E Alcântara foi o primeiro programa. É um projeto que a gente começou a pensar nele no ano passado ainda. Quando estava formatando ainda a ideia do Câmara 4. E foi um piloto valendo, assim, que a gente foi fazer lá em Alcântara, no início desse ano. E, assim, Câmara 4 tem essa preocupação de pedir permissão para chegar nos lugares, para chegar nas comunidades. A gente não chega chegando com toda a força do equipamento e já ligando a câmera da TV, dessa mídia, que é uma mídia estranha para muitas comunidades e para muitas populações. Então, a gente chega fazendo meio que essa imersão na comunidade. E isso dá para a gente, assim, um norte daquilo que a gente pode captar. E nos ajuda a ter a sensibilidade para olhar para essa comunidade com um olhar não só de jornalista, mas com um olhar mais próximo das comunidades. Tem muito de reportagem no programa. É uma grande reportagem, na verdade. Quer dizer, assim, você, de certo modo, homenageia esse fazer jornalístico. Mas tem uma coisa muito de deixar o outro falar, de dialogar com aquele outro de uma maneira muito franca, muito honesta, muito simples até, no modo da abordagem. Quer dizer, como se falou ainda há pouco, o programa não é invasivo. Ele é um programa de que ele vai, como se ele fosse costurando esse processo de construção da reportagem. Me fala um pouco disso. Como é que é chegar nesses lugares? Como é que é trazer o personagem para tão perto que foi o programa de Alcântara? Parece que vocês tinham uma intimidade de um tempo bem grande. É que é bem isso. O jornalista é meio que ele tem o domínio sobre o discurso. A gente tem essa coisa. A gente aprende a construir o discurso a partir da técnica do jornalismo. E a gente, no dia a dia, no exercício profissional, a gente acaba empregando isso muito bem. E a gente direciona o discurso. E no fazer jornalístico, a gente acaba direcionando também, muitas vezes sem querer, mas já está implícito ali na nossa atividade, o discurso do outro. A gente começa a conduzir também o discurso do outro a partir do processo de construção do texto, da edição. Então, isso fica muito direcionado. Então, é uma percepção muito de quem está lá captando isso, do jornalista. E o Câmera 4, ele se propõe a ser um programa diferente. Quer dizer, o telespectador, na verdade, é que vai dizer para a gente se a gente está conseguindo isso. Mas eu penso que a gente está num caminho, construindo esse caminho de uma nova metodologia de captar isso. Alcântara é um lugar, esses lugares, na verdade, eu revisitei, porque já conhecia esses lugares. Já tinha uma relação com Itamatatiwa, que é um quilombo. Mas uma relação com o jornalista, que chega lá e que registra aquela comunidade. Mamuna, por conta de um trabalho de pesquisa, em que se estuda como que grandes projetos impactam pequenas comunidades. Então, a gente já começa a ler, já começa a ver essas comunidades também com um olhar que não é de jornalista. Mas você está em equipe, você tem um cinegrafista, você tem um auxiliar técnico, você tem pessoas que precisam também entender como chegar nessa comunidade. E nós fomos abraçados nas comunidades de Alcântara, por onde a gente passou, nessa imersão que a gente fez. Quer dizer, e talvez seja para o telespectador, que olhar diferente a gente tem sobre Alcântara. Quer dizer, é tão perto da gente, é tão longe também. Jornalisticamente é um lugar que tem um monte de pauta para se pensar, mas a gente quando olha para Alcântara, a gente pensa muito no que está muito visível em Alcântara. Mas o que o Câmera 4 fez no primeiro programa foi, de certo modo, trazer algumas coisas da invisibilidade que está em Alcântara. Quer dizer, fala um pouco dessa conversa que teve lá em Mamuna, que foi muito interessante, foi muito importante, esses personagens muito ricos. Muito ricos os personagens, né? A gente brincou durante o programa com o poema de José Chagas, que ele fala que olhar Alcântara não se pode ver a olho nu. É necessário uma lente memorial, retratando essa Alcântara que a gente conhece pelo seu casario, pelo seu passado. Então ele faz meio que uma analogia entre os casarões em ruínas e a própria ruína humana. Como que a gente está se reconstruindo todos os dias e como que alguns não conseguem se reconstruir todos os dias. Ele brinca meio com isso no poema dele. E o poema dele traduz muito o que é Alcântara hoje. Quer dizer, é um município com mais de 200 comunidades quilombolas, lá dentro desse território, impactada pelo centro de lançamento de Alcântara, por essa busca do Brasil em tecnologia, em avançar em tecnologia espacial. Mas que chegou lá nos anos 80 de uma forma muito difícil, atropelando comunidades. E num processo extremamente doloroso para essas comunidades, que não é novidade para ninguém, todo mundo conhece como é que foi esse processo. A instalação do CLA e Alcântara. Exatamente, de retirada das comunidades do seu território para ir até as agrovilhas. Então a gente visita essas agrovilhas, a gente vê como que essas comunidades estão vivendo hoje. A gente visita Itamatatiua, que é um quilombo, onde a cultura popular, aquilo que é um legado de gerações e gerações, está meio que se perdendo por conta de tantas influências. Porque não só as agrovilhas, as pessoas que foram deslocadas sofrem com esse impacto, mas também as comunidades próximas a essas agrovilhas, porque elas dividem também os bens naturais, que são escassos nessa região do continente. Imagina, Teuvaldo, você mora na beira de uma praia, vive da pesca, tem todas as suas relações com o mar e com a beira da praia, com a tua casa do teu jeito, o teu quintal do teu jeito, o teu cemitério, onde os teus entes estão lá enterrados, e de repente tudo isso você some da vida, tudo isso vai para bem longe, você não pode entrar. É um segundo ato, tem esse ato, essa vida aqui, num segundo momento, um segundo ato, como se aquilo parou de existir. Parou de existir, você não pode mais chegar até ali, você não pode retornar para isso. E lá nas agrovilhas, as famílias que moram hoje lá, que eram famílias de pescadores nos anos 80, hoje já tem uma nova geração, mas que não desfrutam mais desses bens que os pais desfrutaram. Então essa geração está sofrendo com tudo isso, com o tráfico, com a questão do avanço das drogas, com a insegurança alimentar, porque eles mudaram radicalmente a alimentação e lá no continente, onde eles estão, longe da praia, eles não têm o título definitivo da terra, eles não têm o título da casa que eles estão. Então é um processo que está há 15 anos correndo na justiça, através de uma ação do Ministério Público Federal. Então é uma luta imensa aí e que esses povos estão... Foi do meu lugar para o não lugar. Do não lugar. Do meu chão, da minha terra, um negócio que não tem... A gente tem até uma fala da dona Maria José, lá em Mamuna, que é uma área que está sendo ameaçada de ser retirada. Eu sempre digo uma coisa que não sai da minha cabeça, eu digo para todo mundo. O sentimento desta comunidade, para mim, é como um filho. Não encontra em lugar nenhum mais. Você perdeu aqui, você não encontra mais. Em lugar nenhum, aqui nem um filho. Você perde um filho, você pode ter vários, mas nenhum vai substituir aquele que você perdeu. Então, para mim, o sentimento é dessa maneira. É raiz. É raiz. Entendeu? Não tem lugar nenhum. Aqui, se eu for no mangue, no garapé, eu sei onde eu vou sentar o pé com muito cuidado, porque eu sei que tem caraca ali dentro d'água. Já você que não tem esse conhecimento, não convive na comunidade, você pode se adoecer facilmente. Até num banho na praia, você pode se afogar. Porque você não sabe onde a correnteza é forte, onde tem o peral, que a gente chama parte funda. Então, a gente tem esse conhecimento com uma palma da mão. Entendeu? Porque é seu lugar. É meu lugar. Nascida e criada dentro, de pequenininha, para ir para todos os lugares. Então, quer dizer, é um conhecimento que nós temos dentro da nossa comunidade que ninguém tem. Entendeu? É nosso. Entendeu? E estamos aqui resistindo, lutando e batalhando para a resistência e ficar aqui. E a gente vai ficar aqui, porque Deus é maravilhoso e Ele vai conceder que a gente vai continuar aqui. Bom, essa é a Dona Maria José, né? Ela falando da noção de lugar. O que é o lugar para ela, né? É como o filho, né? Você tem... Se você perder, pode vir 10, né? Mas não substituir aquele, né? E a noção de pertencimento. Eu sei cada cantinho daqui, né? Eu sei como é que é... Como é que é chegar no mar, como é o mangue. Você não está aqui, você não conhece, mas você vai precisar de mim, né? Para te ajudar, né? E a Dona Maria José é uma mulher, assim, de uma força incrível e que a gente encontra nessas comunidades, nessas andanças que a gente tem feito com o Câmera 4, desse empoderamento feminino nessas comunidades. As mulheres estão sempre muito à frente, né? E sempre em posições de liderança dentro das comunidades. E ela é uma dessas líderes, né? Que tem impulsionado a comunidade que no ano passado foi ameaçada de ser retirada. Agora, o intervalo do Mamuna fica numa praia belíssima, né? E todas essas pessoas são pescadoras. Vizinho, vizinho a esse... Vizinho a base, né? Ou seja, está na linha, né? No raio de ação da base, né? E provavelmente, né? Depois da visita do vice-presidente dos Estados Unidos aqui, né? E dessa aproximação do governo Michel Temer, muita coisa pode acontecer, se não esse ano, mas ano que vem. Quer dizer, Cris, assim, rapidinho falando sobre isso, o acordo vem, inclusive, pós, né? Pós a produção, pós ele da equipe de reportagem de TV de Fusão do Câmara 4, a Alcântara, né? Quer dizer, vocês são surpreendidos depois com esse acordo, com essa aproximação, né? Do governo Michel Temer com o governo americano. E a comunidade lá está, assim, pedindo socorro, né? Porque ninguém quer sair, né? Do seu território, né? E tem essa ação do Ministério Público Federal, né? Até o procurador da República que fala no programa, ele diz isso. Antes que seja feita qualquer, né? Aproximação do governo federal com essas comunidades, qualquer tipo de proposta para essas comunidades, elas precisam primeiro do título da terra. Elas precisam primeiro do título da terra, do território em que elas estão, né? Para depois se começar um diálogo, né? Mas nem o título dessa terra, que é o território original deles, eles têm, né? Assim como o pessoal que está na agrovila também não tem, né? Então, de fato, posse mesmo eles não têm. Só que essas pessoas, elas têm uma relação diferente com o território, né? É uma relação que ela é... Ela beira o sagrado, se não o sagrado, né? É uma relação de pertencimento mesmo, né? De ligação com a terra. A terra para elas não é lote, não é posse, né? Tem um outro sentido, né? Em relação a isso, né? Um sentido de vida. Exatamente. Um sentido de vida, né? De ligação mesmo, né? De lugar, né? Cris, a gente vai para o intervalo do Resenha. Está aí na volta, a gente, né? Vamos ver esse bate-papo super agradável, super bacana, sobre o Câmara 4, o novo programa TV Difusora. O Resenha volta já! De volta com o programa Resenha, aqui ao meu lado, a jornalista Cristiane Moraes, diretora da TV Difusora, idealizadora e apresentadora do programa Câmara 4, que às manhãs de sábado vai trazer o melhor jornalismo maraense, né? Aqui na nossa TV Difusora. que existe aqui, de novo, com a imagem da Igreja Matriz Alcântara, né? Essa é a imagem do nosso primeiro programa aí. Imagem do primeiro programa, né? Sábado Passado. Já, já a gente fala do programa de amanhã, mas a gente tem um outro trecho também, do programa que foi exibido sábado passado, de uma mulher forte, importantíssima nesse processo lá em Alcântara, que é dona de Gé, é isso? Dona de Gé. É uma luta comum de povos e comunidades tradicionais que assumiu para si a sua identidade e de viver, assim, num coletivo unificado, lutando por terra e território, independente do lugar que a gente esteja. porque a luta de quem está aqui com a luta de quem está no sul só muda de lugar. Território, para a gente, é o lugar onde a gente quer nascer, viver, crescer, germinar e parir. Isso é, para nós, é um lugar sagrado. Vê como essa noção do sagrado está sempre na voz dessas pessoas. A dona de Gé, na verdade, ela é líder do movimento de quebradeiras de coco babassu, que é um movimento que tem uma força impressionante e que tem uma articulação hoje entre Maranhão, Tocantins, Piauí. e eu conheci, assim, mais de perto, a dona de Gé no movimento, no encontro, no Seminário Nacional de Comunidades e Povos Tradicionais, que tem mais ou menos uns 15 dias que a gente foi, no quilombo de Monte Alegre, em São Luiz Gonzaga. Então, esse encontro, ele reuniu gente do Brasil inteiro, comunidades tradicionais, representantes de comunidades tradicionais que eu sequer sabia que conhecia, por exemplo, comunidades de fundo de pasto, comunidade tradicional de raizeiras, comunidade tradicional de flores sempre viva, quer dizer, coisas tão do Brasil e tão dessa diversidade que a gente não conhecia, essas pessoas estavam todas lá, fora entidades internacionais, instituições como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e as entidades do movimento social que fizeram parte desse seminário. E a dona Adjé, como sempre, muito sábia em todas as falas dela, e a grande discussão no seminário era a luta pelo território. Porque todos esses povos, como ela fala, tem como bandeira de luta isso, todos eles sofrem a ameaça em relação ao seu território. A ameaça que é constante, ou a ameaça feita pelo Estado, pelo próprio Estado, com a mão do Estado ali muito perto, ou a ameaça pelo grileiro, pelo latifúndio, enfim, são as violências mais diversas que as pessoas têm. Você teve também Itamatativa, em Alcântara, em Itamatativa também. E aí também com a presença muito forte das mulheres nesse território. Mulheres quilombolas, ceramistas, que elas têm lá uma arte que é centenária, que é coletar o barro do campo e transformar esse barro em arte, em cerâmicas. E essas cerâmicas vão para o mundo inteiro. E esse trabalho delas é que tem levantado o quilombo. Porque acho que se não fossem essa articulação delas, das mulheres ceramistas, talvez muita coisa lá no quilombo já tivesse desaparecido, como, por exemplo, as rezadeiras, a ladainha das rezadeiras, o tambor, o tambor de promessa, a gente fez lá, acompanhou todo o ritual de um tambor de promessa. E sempre com essa preocupação, Itavaldi, não interferir no processo, a gente fazer o registro, mas um registro meio que antropológico, sem você... Até o local de colocar câmera, de ligar a luz, de colocar um tripé, de falar qualquer coisa, tem o seu momento, tem o seu lugar, o que a gente tenta não interferir nesse ritual. E lá em Tamatativo, a gente conheceu mulheres muito fortes, pessoas muito fortes, e que estão nessa luta também de resistência, não só pelo território, porque lá, apesar de ser um quilombo reconhecido pela Fundação Palmares, mas eles também não têm o título da terra. Fora isso, tem todas as ameaças à cultura local, à identidade local, a questão do tambor que está desaparecendo, muito por influência de religiões, que têm se instalado, religiões diferentes das matrizes africanas, que têm se instalado lá na localidade, no entorno dessas comunidades quilombolas, a questão da reza em latim, que eles ainda têm a tradição lá, a gente acompanhou isso, é uma coisa linda de ver, e isso está se perdendo, são poucos rituais que existem, a coisa do tirar joia, de pegar Santa Teresa, que é protetora do quilombo, e de casa em casa, buscar as oferendas para a santa, era uma coisa que existia tradicionalmente lá, e hoje não existe mais. Então, são coisas que a comunidade está perdendo, e que nenhum estudo consegue dar conta desse fenômeno que está acontecendo, porque essas comunidades elas ficam enfraquecidas por conta da invasão de uma cultura que não é uma cultura delas, então é muito forte, e a indústria cultural chegando, a radiola grande chegando, no lugar dos cantos populares, e isso tem matado um pouco as pessoas dessas comunidades e a cultura delas também. Cris, vocês têm conseguido pensar o Câmera 4 com algum tempo, se for um pouco de Monte Alegre, se o Monte Alegre vai vir daqui a três, quatro semanas, não é isso? isso de certo modo ajuda vocês a ter esse olhar mais aguçado, mais assertivo sobre o que de fato a gente vai exibir, retratar na TV Difusão, no Câmera 4, aos sábados? É, a gente tem feito um trabalho, eu sempre pesquiso muito sobre o lugar que eu vou, e sobre o assunto que eu vou antes de ir, que acho que isso vai dando um norte para a gente pensar até como chegar, e esse como chegar não tem a ver com a localização geográfica não, mas em que momento chegar, que passo que a gente vai dar, o caminho a gente sabe, exatamente, como que acontece essa aproximação, por exemplo, para participar do encontro lá em Monte Alegre, de comunidades e povos tradicionais, que para mim foi uma experiência única, eu fui antes para o encontro da Teia dos Povos, que foi em Aldeias Altas, e esse foi um encontro sem câmera, sem microfone, sem cinegrafista, eu fui sozinha numa imersão, de três dias, de três, quatro dias, em que foi outra grande experiência que vai ficar para a minha vida inteira, de contato muito direto com essas comunidades, com essas pessoas, que tem histórias fantásticas, e é um outro mundo que a gente entra, é uma outra dimensão que a gente entra quando participa de um encontro como esse, e é um outro Brasil que a gente olha, é um Brasil que não está todos os dias na câmera, nas TVs, no telejornalismo, nunca está, e o câmera quatro, ele se propõe a isso, tanto que o factual, por exemplo, do encontro de Monte Alegre, já foi para a televisão, já foi para os jornais, a gente já tratou disso, e o câmera quatro vem trazendo uma outra leitura desse encontro de pessoas que lutam pelo território, então é uma outra leitura disso. Você pode contar para a gente, para o telespectador do resenha, o que tem amanhã no câmera quatro, o que vocês prepararam, deve estar finalizando, na verdade, o câmera quatro desse sábado? A gente foi para bem mais perto, mas que parece muito longe, sabe? Porque a gente fez uma viagem para o interior da ilha de São Luís, para comunidades que muita gente não conhece, só para você ter uma ideia, por exemplo, a área Itaquibacanga, são 70 comunidades só naquela área, cerca de 250 mil pessoas, e estou falando só da área Itaquibacanga, Anjo da Guarda, Vila Ibratel, Gapara, e vai ali, sobe Vila Maranhão, Vila Conceição, aquele entorno ali, então são 250 mil pessoas e há quem diga que chegam a 300 mil pessoas, então é o interior da ilha de São Luís que a cidade não conhece e que é invisível publicamente, que as pessoas, nós que estamos aqui no trânsito, nos engarrafamentos da cidade, não percebemos, e a gente encontrou lá joias raras, figuras tão deslumbrantes quanto o dono de Gé, quanto a dona Maria Gisela em Alcântara, de Gela em Monte Alegre, pessoas que estão também nessa luta por uma zona rural mais visível publicamente, em que se tenha políticas públicas dentro dessas áreas, e que a cidade consiga enxergar o campo com mais respeito, isso estava na fala de uma das pessoas lá, como que há um preconceito em relação a essa zona rural de São Luís, e que não se enxerga a zona rural como algo extremamente importante para que a gente sobreviva na cidade. você tem colocado, tem falado muito dessa coisa do viajar, do ir ao encontro disso em outras localidades, essa coisa do urbano também, essa coisa dessa loucura que a gente vive, dessa pressa sem fim que a gente vive, inclusive no jornalismo, isso também vai estar no Câmara 4, ter esses jornais também sobre essa coisa dessas tribos que estão em torno da gente, como é que é isso? A gente se propõe a falar de todas essas tribos e também do urbano, a gente tem um programa já preparadinho que é o terceiro programa que vai falar sobre o bairro da Liberdade que completou 100 anos e que é considerado um dos maiores quilombos urbanos da América Latina e a gente passeia, faz essa viagem por dentro do bairro da Liberdade mas há outros temas que o Câmara 4 vai trazer, questões que são extremamente importantes para a gente discutir como a questão da depressão e da ansiedade que a gente não tem tempo para discutir no jornalismo trivial mas que a gente nós fomos procurados por especialistas por pessoas que gente, abra um espaço para que a gente possa falar disso porque nossas crianças nossos jovens os nossos profissionais estão aduncendo então como que a gente pode falar de assuntos como esse? Câmara 4 também faz um mergulho nessas questões também de comportamentais se vai encorar e se está fazendo todos os Câmara 4 ou isso vai abrir para aqui para a TV Difusora? A ideia é que a gente abra e que os repórteres da TV experimentem passem por essa experiência de olhar o Maranhão e contar o Maranhão do jeito que as pessoas nunca viram que saiam dessas matérias que a gente faz todos os dias que são importantes para informar o público mas que a gente também precisa fazer esse outro exercício mais analítico olhar para as pessoas para isso a gente precisa se predispor a olhar o outro que é diferente da gente não com o nosso olhar mas com o olhar dele também a partir do nosso lugar a partir do outro exatamente a partir do lugar do outro então o jornalista precisa fazer esse exercício eu acho que o Câmara 4 é um laboratório que vai ajudar a gente inclusive a melhorar o nosso jornalismo de todo santo dia quando a gente começar a exercitar isso o Jairo por exemplo que é repórter da casa já fez um agora fez o Bairro da Liberdade está fazendo um sobre o tambor de criouro o que acontece com esse tambor que agora tem uma casa e os tambores que tremem e que mexem com o sangue de todo o Maranhão então eu vou fazer o seguinte eu vou deixar contigo o encerramento do resenha chama para amanhã o Câmara 4 e o programa é teu toca aí bom, amanhã a gente vai visitar vai convidar vocês para visitarem comunidades como Inhauma Estiva Vila Conceição que são localidades onde projetos estão acontecendo por lá com parcerias de algumas empresas da cidade e instituições públicas também e que estão ajudando essas comunidades a descobrir suas potencialidades e a trabalhar essas potencialidades e fazer com que a gente aqui da cidade consiga ter um novo olhar sobre essas comunidades tem garrafa pet que está virando vassoura tem mulheres que eram donas de casa que estão fazendo coisas lindas no projeto Encantos do Lar e o que elas estão fazendo estão encantando muito mais do que o Lar elas estão tendo uma visão diferente do que é ser mulher do que é esse espaço social da mulher na esfera pública então elas estão descobrindo outras questões a gente tem os jovens se descobrindo como moradores da zona rural de São Luís e trabalhando nessa identidade como jovens da zona rural então é um programa que está muito muito bonito muito bacana e eu acho que a gente vai fazer uma viagem bem interessante pelo câmera 4 8 da manhã com câmera 4 o resenha volta na segunda logo depois do Zé Cirilo às 13h45 bom final de semana a todos até lá tchau Tchau Tchau